Olá a todos e a todas, eu estou aqui hoje com um novo desafio de leitura à primeira vista de uma música que eu não conheço, que eu nunca ouvi, nunca toquei. E eu estou bem curiosa, muito feliz com essa música, porque é um grande amigo meu que me mandou essa música, Kevin Sediki, que eu conheci ainda na adolescência, na verdade a gente era estudante de violão, e a gente sempre conversa muito sobre música, sobre, enfim, as nossas atividades e tudo mais. E ele é compositor, violonista e percussionista francês. Ele me mandou essa música, se chama Arco-Íris, e eu acabei de dar uma olhada sem o instrumento, sem o violão, para tentar entender as dificuldades e tudo mais. Não é uma peça virtuosa, tecnicamente, ela não é difícil de executar, mas é bem difícil de entender os caminhos das digitações. Por quê? O Kevin aqui indicou, colocou várias digitações, não muitas, mas algumas, para ajudar a entender o que ele quer. E, na verdade, ele usa muita campanela. Campanela é um efeito no qual as cordas cordas soltas e as cordas presas ficam ressonando, ressoando, como uma arpa, assim, né? Então, é muito bonito ser feito, mas ela é difícil de acertar à primeira vista, porque se você errar um dos caminhos da digitação, você estraga o efeito, né? É um pouco por aí. Então, eu vou tentar acertar o máximo possível, o que o Kevin quer. E tem mais uma dificuldade aqui, a partir do compasso 41, que aparece uma polirritmia, né? E ela é uma polirritmia um pouco encrencada, porque não parece ser um padrão tão óbvio assim, né? Então, bom, vou ter que concentrar aqui, tentar não cair do cavalo. Ainda temos no compasso 33 um efeito com umas notas especiais, que tem uma cabeça de nota em cruz, só que não tem indicação. Então, eu imagino que seja um taping de mão esquerda, quando a mão esquerda toca sozinha, assim, batendo, né? Sem mão direita. Então, eu vou fazer assim, não sei se é bem isso, mas vou fazer assim. E também não tem indicação de andamento, nem de caráter. Então, mas pelo que eu entendo, assim, é uma música mais lenta, muito lírica, muito melódica, que tolera um certo rubato, assim, né? Algo mais cantabile, não sei. Pelo menos assim que eu vou fazer. E mais, é uma peça que é bem complexa, assim, enquanto há alterações acidentais, né? Isso é bem mais e sustenidos imprevistos, digamos assim. É uma harmonia muito rica. Eu tive dificuldade até em ouvir, assim, porque internamente, porque são harmonias muito modulantes e muito bonitas, sem dúvida, mas, enfim, tem surpresas aí. Então, arco-íris de Kevin Sediky. Arco-íris de Kevin Sediky. Arco-íris de Kevin Sediky. Amém. 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 Amém.